Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e os Estados Unidos começaram a enviar bombas nucleares B61 para a Europa. Um documento oficial da Força Aérea dos Estados Unidos confirma essa informação e estabelece regras de segurança para o transporte dessas armas por seus aviões C-17. A intenção é substituir versões mais antigas pela mais recente em várias instalações de armazenamento na Europa e isso ocorre em meio às tensões envolvendo as ameaças da Rússia de usar armas nucleares na Ucrânia e as crescentes preocupações de que o Ocidente precisa fazer algum tipo de sinalização que mostre algum tipo de reação por parte da OTAN para mostrar que o uso de armas nucleares pela Rússia pode ter sérias consequências, já que a OTAN poderia intervir. Alguns legisladores da Itália têm se posicionado contrariamente a essas implantações de armas nucleares pelo óbvio motivo de que isso expõe à Itália a linha de frente do crescente confronto entre a OTAN e a Rússia e que isso também estaria violando o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares ratificado em 1975 que afirma que cada um dos estados militarmente não nucleares se compromete a não receber armas nucleares direta ou indiretamente de ninguém. Com polêmicas à parte das aeronaves utilizadas na Europa, o F-16, o Tornado e o F-35 podem lançar essa bomba além dos aviões da Força Aérea dos Estados Unidos F-15 Eagle e B-2 Spirits. Não se sabe muitos detalhes técnicos sobre essas bombas nucleares, mas há várias versões algumas com um rendimento de até 400 quilotons, cerca de 20 vezes o poder da bomba lançada em Nagasaki. Mas essa versão entregue à Europa é a mais moderna do lote 12 e tem o rendimento mais contido com versões que variam de 0,3 até 50 quilotons. E por isso ela é classificada como uma arma nuclear tática com um poder de destruição menor quando comparado com outras armas maiores. A título de comparação, o míssil balístico intercontinental russo Sarmat tem um poder explosivo de 3 megatons, o equivalente a 3 mil quilotons, sendo capaz de destruir uma área equivalente à França com um único míssil. E o tamanho reduzido da B-61 faz com que ela possa ser transportada até mesmo nos compartimentos internos de armas do F-35, permitindo um ataque nuclear furtivo. A Força Aérea dos Estados Unidos realizou testes de voo no F-35 em outubro de 2021, com a certificação do F-35 para utilizar essa bomba prevista para ocorrer ainda nesse mês de janeiro de 2023. E essa capacidade de combinação de um caça furtivo com uma bomba nuclear é algo até então inédito, já que, apesar de também caber no compartimento do F-22, essa integração de fato nunca ocorreu. E essa combinação F-35 e B-61 é uma clara demonstração dos Estados Unidos e aliados do poder de dissuasão nuclear da OTAN, e essa mensagem é claramente direcionada à Rússia. Bom pessoal, espero que tenham gostado. A gente segue de olho nos acontecimentos e quaisquer novidades. A gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!